Desde o Conselho de Pastores, que também é um grande apoiador desse evento, o pastor José Carlos, desde o primeiro, o nosso ricão, ele tem apoiado de uma maneira espetacular, sabe? E hoje, o pastor José Carlos está aqui também, presente. Pastor José Carlos, o Brasil, muitos dizem que vivem as suas crises econômicas, as famílias realmente estão sendo instruídas. E eu gostaria que nesse momento, você, um cristão, você estivesse sujeito à oração daquele que é o anjo da igreja. O apóstolo José Carlos representa pra gente um dos grandes amigos que nós temos, um dos grandes apoiadores também, sabe? De todos aqueles que se colocam à disposição pra povoar o reino de Deus. Gostaria que você orasse junto com esses irmãos, sabe? para as famílias, pra que as famílias sejam cada vez mais abençoadas nesse momento. Pastor José Carlos. Obrigado, Jairo. Boa noite. Só pra quem tá vivo. Boa noite. Boa noite. Pra quem tá bem vivo em Jesus. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Boa noite. Essa é a glória. Deus abençoe a todos. Antes de orar, gente, Deus tem me colocado um dos versículos que eu considero os mais tremendos nas Sagradas Escrituras. Numa época em que Israel vivia no exílio babilônico. E Deus levantou um grande profeta entre muitos, chamado Jeremias. E Jeremias foi levantado como profeta em um tempo difícil, quando no exílio Israel estava voltado para, já, a idolatria, voltado para os costumes daquela época. E Deus levantou esse profeta para animar, para exortar aquele povo. E um dado momento, no capítulo 29, no versículo 11, do livro desse profeta, Deus levanta a sua voz para dizer, através do ministério desse homem, a seguinte expressão. Ele diz o seguinte. Eis que eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Num tempo tão difícil, era complicado e precisaria ter muita fé para acreditar nesta palavra. Para que aquele povo tivesse o fim que desejava. Era preciso tomar uma posição em Deus. E nesse capítulo 29, Deus faz uma promessa. Ele diz que o pensamento dele, a ideia dele, o plano dele, o propósito dele é de paz. E não de mal. O mundo vive dias difíceis, de crise, de maldade, de tanta tragédia. Mas eu quero dizer que Deus não mudou. O plano de Deus ainda é o mesmo. E Deus tem pensamentos de paz para ti, para a tua família. E ele tem pensamentos aonde você faz parte de um plano maravilhoso de salvação, de redenção, de restauração. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você e orar pela igreja. Orar pelo povo. Porque quando Deus termina de falar, ele diz o seguinte. Para que vós tenhais o fim que desejais. A minha pergunta é, qual é o fim que você deseja? O que você deseja para este ano? O que você deseja para este fim de mês? A Bíblia diz em livro de provérbios que melhore o fim das coisas do que o início delas. Então, eu quero te dizer nessa noite que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para aqueles que o buscam. E mais adiante, no capítulo 33, versículo 3, Deus dá, lealmente ali, o segredo e a receita para que você tenha um fim abençoado. Ele diz, clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda tu não sabes. Eu não sei daqui cinco minutos. Ninguém sabe. Mas Deus já sabe. Deus tem um plano tremendo para você. Deus tem um plano poderoso para você. Eu gostaria que aonde estiver um crente, ou melhor, um salve em Jesus. Alguém que crê no poder da palavra. Alguém que crê na palavra profética. Alguém que crê no poder da oração. Alguém que crê no poder das mãos levantadas aos céus. Eu gostaria de convidar você para orar. Parasse tudo agora. Está comendo? Para de comer. Está conversando? Para de conversar. Eu gostaria de ver mãos levantadas para o alto. O pessoal quando canta aqui, diz, levanta a mão para cima, não sei o quê. Agora eu gostaria que você levantasse a mão. Bem alto. Mas como você quisesse tocar os céus. Como se você quisesse tocar o trono de Deus agora. Para tudo que tu está fazendo agora. Nada mais importante que clamar. Nada mais importante do que orar. Nada mais importante do que buscar a presença do Todo-Poderoso neste lugar. E nós vamos orar agora a esse Deus Todo-Poderoso. Levante a sua voz agora. O que você deseja? O que está no teu coração? Clama a mim, diz o Senhor. Clama a mim, diz o Senhor. Clama a mim, diz o Senhor. E Ele vai te responder. Eu sei que você está atrás de respostas. E Ele tem a tua resposta. Deus Todo-Poderoso. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai de todos aqueles que o têm recebido como Senhor e Salvador. Nós clamamos a ti nesta noite. Nós buscamos a tua face. Não confiado em nossas justiças. Porque são como trapo de imundícias, diz a tua palavra. Mas confiado no teu muito amor. E na tua soberana graça e misericórdia. Eu me levanto em oração com esse povo de fé. Que está agora neste lugar. E unimos o nosso clamor a ti. Pois a Bíblia diz que o poder da oração pode muito no seu efeito. E eu creio que o efeito dessa oração é milagroso. É sobrenatural. Porque estamos clamando a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Estamos clamando a um Deus que pode todas as coisas. Por isso Deus abre o céu sobre este lugar. Abre o céu sobre Santa Catarina. Abre o céu sobre o Brasil e sobre o mundo. E começa a derramar, ó Deus, as respostas. Começa a derramar as tuas bênçãos. Começa a derramar a solução, a direção, a paz, a alegria. Ó Deus querido, começa a derramar a tua revelação, o teu querer, a tua vontade. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós levantamos as mãos ao alto. Pois a Bíblia diz que do alto vem poder. E Deus vai derramar poder na tua vida. Poder para vencer o mal. Poder para vencer o erro. Poder para vencer as obras malignas. E Satanás, desde já, já está debaixo dos teus pés. E Deus já está selando a tua vitória nessa noite. Só quem crê, levanta a sua voz e diga glória a Deus. Diga a Deus. Nessa noite, eu declaro que a tua palavra é a verdade. E eu tomo posse de toda promessa que o Senhor tem para mim. E desde já, eu te agradeço. Porque eu sei que eu, diga eu, sou mais do que vencedor. Diga bem. Dê um aplauso forte para o rei. E glorifica o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém.